Você já conhece o nosso quadro Ganhei na Justiça? Eu vou te apresentar. Você já pensou em um canal com uma série de vídeos que conta a história real de pessoas que conseguiram ganhar os seus direitos na justiça? Fazer valer os seus direitos? Histórias de superação, da volta por cima, de fazer valer de fato os direitos que você tem? Aqui no nosso canal tem um espaço reservado para eu te contar essas histórias. De quem ganhou os direitos na justiça? Eu sou Hilário Bock Jr., advogado previdenciário no Bock Advogados Associados. Tenho mais de 40 anos de experiência. E pode ter certeza, eu tenho muitas histórias para te contar. Se você gosta dessa iniciativa, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que têm dificuldade para conquistar os seus direitos. Direitos trabalhistas, direitos com aposentadoria, direitos sociais. É só curtir. E se você não quiser perder nenhuma dessas histórias, eu vou pedir para você também se inscrever aqui no nosso canal. E também não esqueça de ativar as notificações lá no sininho. Aí você não vai perder nada mesmo. E aqui nesta série de vídeos, você é o protagonista. Você pode mandar histórias para eu contar aqui. Se ficar sabendo de alguém que ganhou algum direito na justiça, utilize os comentários deste vídeo e conta para a gente. Se tiver alguma dúvida sobre uma história e você não tem certeza que ela é verdadeira, é só utilizar os comentários deste vídeo. E se você ouvir alguma história sobre direitos trabalhistas, aposentadoria, direitos civis, direitos sociais e quer saber se é verdade, utilize os comentários deste vídeo. É só me contar o que está passando. Eu vou investigar, vou estudar, vou procurar um caso semelhante de alguém que já ganhou na justiça e vou contar esta história aqui. Porque aqui o nosso quadro é Ganhei na Justiça. Assista aos vídeos que já estão aqui no nosso canal e os outros que nós vamos produzir a partir da experiência que você nos contar. Tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. E as pessoas que vão assistindo estes vídeos certamente também vão colaborar. E o mais importante, essas pessoas vão poder pegar estas histórias, ver o que deu certo. Porque o importante é isso, né? Ver o que dá certo para a gente poder repetir e até melhorar. Esta é a finalidade aqui do nosso quadro Ganhei na Justiça. As pessoas vão ficar sabendo dos direitos que têm, já terão uma informação de um processo judicial que deu certo e aí a gente compartilha essas informações com você. Eu me comprometo a estudar todos os casos do Brasil afora e trazer as informações mais qualificadas dos juízes, embargadores, de outros colegas, advogados que conseguiram na Justiça as informações e direitos sociais para os seus clientes. E vou trazer aqui para você ficar sabendo de tudo. Eu me comprometo em fazer a pesquisa, estudar o caso e trazer a solução para vocês. Eu conto com você, hein? Então, olha, utilize os comentários deste vídeo, conte a sua história, mande a sua experiência, tem os nossos contatos aqui na descrição do vídeo e, é claro, eu vou pedir mais uma vez para você curtir. E este vídeo precisa ser compartilhado porque quanto mais história nós tivermos, mais soluções eu vou trazer aqui para você no Ganhei na Justiça.